A presidenta Dilma Rousseff embarca daqui a pouco para Bogotá, onde fará visita de Estado ao presidente colombiano. O repórter Leandro Alarcon está lá e tem mais informações. Nessa sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Segundo a Embaixada do Brasil, aqui em Bogotá, o principal tema dessa visita é a ampliação das relações comerciais entre Brasil e Colômbia. Relações comerciais que já vêm se expandindo. Nos últimos 10 anos, cresceu 165%. Só no ano passado, movimentou mais de 4 bilhões de dólares. O retorno da presidenta ao Brasil está marcado para acontecer ainda na sexta-feira. De Bogotá, na Colômbia, Leandro Alarcon.